Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, estamos gravando cinemática, hein? Aula 20, aula de velocidade vetorial. Velocidade vetorial média e velocidade vetorial instantânea, na mesma aula, tá bom? Então, ó, é o exercício, hein? É o exercício número 136. Se você não conhece o meu trabalho ainda, no final do vídeo, eu falo do meu site e coloco um link pra aula de fato, tá bom? Então, ó, vou pôr o exercício da sua tela pra você ler junto comigo pra gente resolver. Mas antes, ó, lembra, galera, dá um joinha nos vídeos, meu, inscreve-se no canal, compartilha os meus vídeos, para abrir os meus vídeos, que é um retorno bastante bacana, que o professor aqui gosta de receber, tá legal? Então, ó, dê uma olhada na sua tela, ó. Esse exercício caiu na Federal de Minas, está adaptado aqui, diz assim, Tomás está parado sobre a plataforma de um brinquedo de raio 3 metros, que gira com velocidade angular constante. Ele segura um barbante que tem uma pedra presa na outra extremidade, como mostrado nessa figura. A linha tracejada, nesta figura, representa a trajetória da pedra, vista de cima, ponto. Despreze a ação da gravidade e responda, dois pontos, letra A. Qual a representação do vetor velocidade no ponto P na figura? Opa, como é que é? Qual a representação do vetor, gente? Como é que eu desenho o vetor aí, nessa figura, tá? Vetor velocidade instantânea, né? Ah, no ponto P é instantânea, legal. Letra B. Caso Tomás solte o barbante, quando a pedra estiver no ponto P, qual será a direção do movimento da pedra? Se essa pedra, o cara soltou o barbante ou quebrou o barbante, o que vai acontecer com essa pedra? Qual é o movimento dela, hã? É isso que ele está perguntando. Letra C. Qual o módulo da velocidade vetorial média para uma volta completa? Opa, como é que é? Qual o módulo da velocidade vetorial média para uma volta completa? Galera, volta aqui que eu te explico. Volta aqui. Gente, vamos fazer passo a passo? Então, na letra A ele perguntou, qual, como é, vou reler ali no meu computador, qual a representação do vetor velocidade no ponto P? Gente, isso é velocidade instantânea. Lembra? Ele quer a velocidade naquele momento, ele quer o vetor velocidade no ponto P, velocidade instantânea. Gente, é muito importante que você guarde, vou fazer aqui o vetor velocidade, é muito importante que você guarde que o vetor velocidade, meu querido, minha querida, ele é tangente à trajetória. Lembra? O vetor velocidade, ele é tangente à trajetória, galera. Lembra que eu falei na aula para você de um exemplo? Se o carro está na estrada, a 150 por hora, dirige de maneira imprudente, numa estrada, aí é uma curva que passou um caminhão ali e deixou cair um pouco de óleo, aí choveu, nossa, o circo está armado, né, desgraça, está armado. O cara está vendo um carro a 150 por hora. Gente, ele vai conseguir fazer a curva? Claro que não. Um carro na estrada, 150 por hora, numa curva, que choveu e caiu óleo lá, meu, o atrito é mínimo. O que vai acontecer com ele? Sai pela tangente. O vetor velocidade, ele é tangente à trajetória, galera. Não se esqueça disso, o vetor velocidade é tangente à trajetória. A velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória, tá bom? Então, aí, ó, eu aproveito e respondo a letra B, que ele me perguntou o seguinte. Se num dado momento, Tomás está girando aqui, né, esse negócio está girando assim, ele falou, ó, girando assim. Se num dado momento, Tomás soltar, você quer uma visão de cima, né? Se num dado momento, Tomás soltar, qual vai ser a direção da trajetória? Foi o que eu falei, da pedra. Foi o que eu falei agora para você, né? Se ele solta esse negócio, gente, a trajetória vai ser tangente ao movimento, tá bom? É tangente ao movimento que ele está executando aqui, ó. A velocidade é tangente à trajetória. Vou reler exatamente o que ele perguntou, ó. Caso Tomás solte o barbante quando a pedra estiver em P, qual será a direção do movimento da pedra? Né? A direção do movimento da pedra, tomando isso como referência. A direção do movimento da pedra é o mesmo da velocidade. Ou seja, a direção que é perpendicular, eu vou escrever assim, ó, perpendicular ao barbante naquele momento, tá? A direção será perpendicular. A direção será perpendicular. Ficou apertada ali, vou escrever de novo. A direção ficou, né? Como é que vai ser a direção, Boaró? Ó, vai ser perpendicular. A direção será perpendicular. Per-pen-di-cular. A. Vou colocar assim, ó. Ao barbante. Bar-ban-te. Tá bom? A direção vai ser perpendicular. Perpendicular ao barbante. Tá bom? É isso que está acontecendo aqui. No momento que ela sai, né, gente? Claro que ele vai executar o movimento, se ele está girando a uma certa altura, ele vai executar o movimento que é um arco de parábola. Assim que saiu da mão do cara, faz isso aqui. Mas no momento que ele sai, não é? Caso Tomás solte o barbante, quando a pedra estiver em P, qual é a direção do movimento da pedra? No momento que ela sai, tangente a trajetória, e aí ele executa um arco de parábola. Tá bom? A resposta da letra C vai ser o quê? O que ele quer saber na letra C, galera? Vou ler ali de novo. Qual o módulo da velocidade vetorial média em uma volta completa? Gente, em uma volta completa. Olha aí. Se essa pedra está aqui e ela der uma volta completa, ela não volta para o mesmo ponto que ela partiu? Hã? Olha só que interessante. Se ela sai daqui e vem até esse ponto aqui, o vetor deslocamento seria uma coisa aqui, não é? Nós fizemos várias vezes. A aula 19, fiz o vetor deslocamento, exercícios anteriores a esse aqui, eu fiz o vetor deslocamento. Se ela vier até aqui, o vetor deslocamento seria desse ponto até esse ponto, certo? Ó, um vetor aqui. Mas é uma volta completa, galera. Volta completa? Então, eu vou ter que ligar o ponto que ele partiu ao ponto que ele chegou. Ou seja, zero, galera. Zero. Lembra? Como é que tem que ser? Essa situação em que o vetor delta R, meu querido, meu querida, é igual a zero. O vetor delta R é zero, porque ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, quanto que vale a velocidade vetorial média? Ora, a velocidade vetorial média em módulo também é zero. Não importa quanto tempo ele levou para dar a volta, vai ser zero. Eu não preciso calcular comprimento. Ele até me deu o raio, mas eu não preciso calcular o comprimento de nada aqui, né? Não tem que calcular nada, porque ele saiu de um ponto, deu a volta e voltou para o mesmo ponto. Assim. Tá bom? Zero. Tudo bem, meus queridos? Então, quem não conhece o meu trabalho, tá aqui o link, clica aqui, cai lá na aula mesmo, deixa na descrição do vídeo também, cai na aula. Eu fiz uma playlist organizadinha lá para você, no meu canal no YouTube. E fisicapravestibulares.com.br Fisicapravestibulares.com.br No meu site, você entra lá, na parte mecânica, você tem a parte cinemática, dentro de mecânica tem a parte cinemática. E tem a divisão desse conteúdo detalhado aqui. Você pega essas listas, tenta você fazer, tenta resolver. E aí depois você vem ver esses vídeos aqui para você tirar suas dúvidas e para você aprender bacaninha, bacaninha, bacaninha. Tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Tchau, tchau.